Há uma semana da inauguração, impasse entre Denite e Prefeitura de Porto Alegre pode bloquear acesso da rodovia do parque à capital. Trabalhadores decidem manter paralisação e Trens Urb vai operar com horário reduzido no final de semana. Com a proximidade do Natal, em metro aumenta a fiscalização no comércio da capital. Historiadores discutem o legado das missões jesuíticas para o sul do Brasil. E na região metropolitana, uma fábrica do Papai Noel conserta brinquedos para crianças carentes. Este é o Jornal da TVE que já está no ar. Boa noite. Boa noite. A falta de segurança no acesso a Porto Alegre pela nova rodovia do parque, a BR-448, está gerando um impasse entre o Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre e a Empresa Pública de Transporte e Circulação de Porto Alegre, que bloqueou a alça na chegada do bairro Humaitá. Com isso, a inauguração da estrada, marcada para o dia 20, pode ficar comprometida. A BR-448 custa R$ 1 bilhão do parque, investimento para que o acesso a Porto Alegre fique menos complicado. A expectativa é que a nova rodovia absorva metade do intenso fluxo da BR-116. A BR-448 inicia no entroncamento da BR-116 com a BR-118 em Sapucaia do Sul, passa por Esteio e Canoas. Temos conversado sobre ele com várias pessoas, com várias lideranças, e cada vez mais se torna para nós evidente que é preciso apontar uma solução ao problema que está cada vez mais se avolumando, que é o problema dos engarrafamentos e do acesso à capital. A BR-448 termina aqui, na zona norte da capital, área com grande concentração de moradores. O problema, segundo a IPTC, é que os veículos vindo de lá em alta velocidade podem ocasionar graves acidentes. A IPTC levou a questão à audiência pública na Assembleia Legislativa sobre o fluxo de veículos na entrada da capital. Nós tivemos na semana passada, na quarta-feira, uma reunião em loco lá no local, na alça de descida do bairro Maitá, junto com a Polícia Rodoviária Federal, com a Secretaria de Obras do município, e tivemos uma reunião técnica na terça-feira à tarde, onde fomos comunicados que o DENIT não tinha previsão contratual para fazer as adequações necessárias para ampliar, para dar segurança para as pessoas ali do bairro. Nós tomamos a decisão de não permitir, de bloquear essa alça de acesso da 448, que vai direto ao bairro Maitá. A nossa produção tentou um contato com a superintendência do DENIT do Estado, mas não obteve resposta. Terminou sem acordo a reunião realizada no Ministério Público do Trabalho, entre representantes do Sindicato dos Metroviários e da Trens Urbe. Com isso, a paralisação iniciada hoje pela categoria, continua no final de semana, quando os veículos vão circular apenas nos horários de pico. Pela manhã, a movimentação na estação Mercado da Trens Urbe era intensa. Gente com compromisso ao meio-dia teve que sair de casa bem cedo, por causa do funcionamento das linhas apenas em horário de pico, das 5h30 às 8h30 da manhã. A greve foi decretada em Assembleia Geral dos Metroviários, contra a direção da Trens Urbe, que não aceitou negociar reajuste do plano de saúde. O principal motivo foi o aumento absurdo aplicado para os trabalhadores do nosso plano de saúde, agora no mês de novembro, de 45%. Quer dizer, nada nesse país subiu isso. Nada, nada, nada. Nós temos que brigar ano após ano para mal e mal ganharmos a inflação, que esse ano foi 6,49%, e o nosso plano de saúde foi reajustado em 45%, ou seja, tirar dinheiro diretamente do bolso do trabalhador. No final do dia, as composições circulam das 5h30 da tarde às 8h30 da noite. A direção da Trens Urbe considera a paralisação abusiva e informou que no próximo ano haverá uma nova concorrência para a assistência médica dos empregados e seus dependentes. As propostas da concorrência serão recebidas em 15 de janeiro. O Natal é a principal data para o comércio, por isso, o Inmetro intensifica a fiscalização em dezembro. Com a operação especial chamada Papai Noel, pretende realizar 2 mil ações em todo o Brasil. O objetivo é fiscalizar estabelecimentos que vendem brinquedos, pisca-pisca e bicicletas infantis, conferindo se todos os produtos estão de acordo com as normas de segurança e aprovados pelo Inmetro. O brinquedo, desde 1992, tem selo do Inmetro. A bicicleta infantil também tem marca de conformidade ou selo do Inmetro, tanto no produto como na embalagem. Já as luminárias pisca-pisca, o selo do Inmetro é obrigatório nos plugues e tomadas, mas também na caixa tem informações obrigatórias para a decisão de compra do consumidor. Então, na hora de comprar esses produtos, eles todos estão ligados à segurança, tanto da criança como do usuário. E o consumidor também pode ficar atento aos avisos do produto ou à falta de informação. Esse ano, no Rio Grande do Sul, o trabalho é feito por sete equipes, sendo quatro delas na capital e três no interior. A operação dura cinco dias e termina hoje, com aproximadamente 35 estabelecimentos fiscalizados. É muito importante, não só a fiscalização atuar mais fortemente, mas o consumidor, na hora da compra, observar e exigir o selo do Inmetro e as informações obrigatórias na embalagem. Iniciou nesta sexta-feira e se prolonga até o dia 13 de janeiro o esforço operacional em 12 aeroportos do país, inclusive no Salgado Filho. A iniciativa pretende garantir um escoamento tranquilo de passageiros durante as festas de final de ano. As recomendações principais para quem vai viajar são garantir a chegada no aeroporto com uma hora de antecedência, não perder de vista a bagagem durante a espera do voo e providenciar a documentação exigida para quem vai embarcar crianças desacompanhadas de pais e responsável. O Salgado Filho está preparado operacionalmente para atender essa demanda de final de ano para o evento da Copa do Mundo. Hoje, nós temos uma capacidade de processamento de 13,1 milhões de passageiros. Nós devemos chegar à Copa do Mundo com em torno de 10 milhões. Então, o aeroporto está preparado para os grandes eventos que vão ocorrer aqui no Rio Grande do Sul e vamos atender esse público com todo conforto, segurança e agilidade no processo de embarque e desembarque. E apesar da mobilização da infra-aero, a circulação de passageiros pode enfrentar problemas neste final de ano. Em assembleia na capital esta tarde, aeroviários e aeronautas do estado confirmaram paralisação no dia 20 de dezembro. Antes da paralisação, no dia 17, acontecerá uma mobilização nacional para apresentar aos passageiros as reivindicações da categoria e solicitar que eles remarquem os bilhetes agendados para o dia 20 de dezembro. O diretor do Sindicato Nacional dos Aeronautas pede a compreensão da população para o movimento. Sei que os passageiros nos olham com um certo rancor por estar agora, neste final de ano, pensando em paralisação, mas a segurança deles está em primeiro lugar. Nós precisamos melhorar a nossa condição de vida, de trabalho, para que possa trazer mais segurança de voo e que a gente não sofra com momentos ruins que aconteçam quando acontece um acidente, que esse é o pior de todos os resultados de uma má negociação. Assista no próximo bloco. Historiadores se reúnem nas missões para discutir o legado de jesuítas e guaranis no sul do Brasil.